A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 250 mil maços de cigarro contrabandeados. A mercadoria estava dentro de um caminhão tanque. O veículo foi abordado durante a madrugada na BR-116, em Esteio. O motorista afirmou que vinha do Paraná e seguiria para a Serra Gaúcha. Um incêndio destruiu três casas no bairro Guajuviras, em Canoas. As chamas começaram por volta da uma da tarde. Ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. E é grave o estado de saúde da mãe e dos bebês que nasceram ontem no hospital de Novo Hamburgo. Elisiane San Martins, grávida de sete meses, precisou viajar mais de 500 quilômetros para realizar o parto. A gestante esperou três dias por atendimento médico em Santa Vitória do Palmar. No município, não havia estrutura para realizar o procedimento de risco. Elisiane conseguiu internação neste domingo no hospital de Novo Hamburgo. Os gêmeos prematuros Gustavo e Guilherme nasceram no fim da tarde de ontem e estão na UTE neonatal. A cesariana foi realizada depois de 48 horas do rompimento da bolsa. Embora somos referência somente para o município de Novo Hamburgo e região aqui do Vale dos Sinos, acontecem eventualmente esses casos de referenciarem pacientes de outras regiões. Chegou ontem às 17h40 a paciente e foi só o tempo de preparo, de manejo da paciente. 18h30 já estava ocorrendo a cesárea e oportunizando o nascimento dos bebês. A mãe de Elisiane, Dona Neiva, se emociona ao lembrar dos momentos difíceis que precisou enfrentar antes da viagem a Novo Hamburgo. Teve momentos que eu achei até que o bebê já tinha falecido, porque por causa da infecção, ele não se movimentava quase. Eu tinha que estar assim, chorar lá fora e vir com uma cara boa para dentro do quarto, para ela não se preocupar, né? O pai de Elisiane só chegou hoje e descreve o que sentiu após ver a filha deixar a cidade de Santa Vitória do Palmar. O dia de ontem foi de emoções muito fortes, foi de angústia, foi de desespero. A impressão que tive, que perdia parte de mim o momento que a situação dela se agravava aqui. Sentimentos bem diferentes ao receber a notícia de que os netos haviam nascido. Foi uma explosão de alegria, sem dúvida sim, sem dúvida, né? Ter crianças não tem coisa mais linda no mundo. Os pais de Elisiane ainda não tiveram contato com a filha. Ela foi sedada logo após dar à luz e está internada na UTI. A equipe médica agora trabalha para que o útero de Elisiane não precise ser retirado. A infecção no útero também trouxe riscos para os bebês. Os bebês estão na UTI neonatal, com oxigênio, mas é cedo para a gente poder dar alguma informação mais, fazer alguma previsão maior, né? Claro que vem essas horas assim que a pessoa conversa com a gente, vem essas angústias, essa tristeza de não poder fazer mais por eles, né? Mas estou confiando em Deus e em Jesus, que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Até o momento, a Secretaria Estadual da Saúde ainda não se manifestou sobre o caso. Agora vamos falar da previsão do tempo. O dia começou com chuva na região metropolitana. À tarde, o tempo permaneceu nublado e começou a chover agora há pouco. Julián Serafim, amanhã vem mais chuva. Boa noite, Guilherme. Vem chuva, sim. Nesta terça-feira, a previsão é de acumulados de 60 milímetros em algumas regiões. Confira nos mapas. A manhã, com a formação de um ciclone extratropical e a chegada de uma frente fria, o tempo fica chuvoso em todo o estado. Há risco de temporais, com trovoadas, granizo e ventos de até 90 quilômetros por hora. Mínima de 12 em Quaraí e máxima de 27 graus em Candelária. Na região metropolitana, mínima de 18, máxima de 28 graus. Em Porto Alegre, as pancadas de chuva acontecem a qualquer momento e tem risco de ventos fortes. Na quarta-feira, o ciclone extratropical se desloca para o oceano e a frente fria se afasta. No Rio Grande do Sul, as nuvens dão lugar a uma massa de ar frio e seco que deixa o tempo firme. Na quinta-feira, a massa de ar seco permanece sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo firme. Guilherme. Obrigado, Julián. Boa noite. O campeonato brasileiro. Em um jogo cercado de expectativas, o Internacional empatou com o Corinthians e deixou escapar a chance de ficar muito perto da zona de classificação para a próxima Libertadores da América. Os colorados que foram até o estádio Beira Rio apoiar o time diante de um dos maiores rivais tiveram de enfrentar a alta temperatura registrada em Porto Alegre, mais de 30 graus. Só que nenhum deles estava esperando um resultado que cairia como uma ducha de água fria na torcida. O Internacional empilhava oportunidades de gol. Oscar, Andrezinho e Jô não acertaram o alvo. Já Alessandro, do Corinthians, acertou Andrezinho e foi embora mais cedo. A superioridade do Inter permaneceu na segunda etapa e, após cruzamento de Kleber, Ney se tornou o principal candidato a herói da tarde. Com a vitória, o Inter chegava aos 50 pontos, mesmo a pontuação do Fluminense, que com a quinta colocação vai garantindo uma vaga na Libertadores do ano que vem. Mas faltando menos de cinco minutos para o fim da partida, Alessandro foi expulso após fazer falta em Alex. E o camisa 12 fez a favor do Corinthians, o que muitas vezes fez pelo Colorado. Lembranças que o impediram de comemorar, mas não de frear a subida do Internacional na tabela. Pelo futebol apresentado e da forma que a gente tomou o gol no final, com certeza fica um gostinho de derrota. Infelizmente, acabamos sofrendo aí um empate que tem um sabor de derrota por tudo aquilo que a equipe tentou fazer em campo, tentou produzir. E, infelizmente, mais uma vez amargamos aí um resultado. Após o jogo, veio a polêmica. Muriel pediu, ou não, três jogadores na barreira. Dorival Júnior confirmou o pedido do goleiro, mas preferiu atribuir a culpa do gol sofrido pelo Inter ao talento de Alex. Foi um chute fatal de um batedor que, queira ou não, tem uma habilidade diferenciada e que sabe como ninguém aonde colocar uma bola. O Alex foi muito feliz. Ney, Rodrigo Moledo e D'Alessandro, os três suspensos, não vão poder enfrentar o Atlético Goianiense na próxima rodada. Desfalques importantes na luta pela ponta da tabela, que continua no Beira-Rio. A gente tem que tirar o proveito das coisas boas que fizemos na partida, porque o nosso objetivo ainda está muito próximo, que é conseguir essa vaga para a Libertadores e entrar no G5 o mais rápido possível. É mais difícil, mas continua sendo um desafio e o Inter vai lutar até o fim por essa primeira possibilidade. Agora o título ainda não está descartado. O Grêmio também marcou o passo e ficou no empate com o Lanterna da competição. O resultado deixa o Tricolor na nona posição com 43 pontos, 7 da zona da Libertadores. Na cobrança de falta, Tiago Carleto marcou para o América Mineiro, 1 a 0. André Lima acertou um belo voleio e igualou para o Grêmio. No segundo tempo, ele mesmo recebeu pela direita, dominou e virou o placar para o Tricolor, 2 a 1. Anderson, de cabeça, deixou tudo igual. Final, América Mineiro 2, Grêmio também 2. Hoje ficamos por aqui e voltamos amanhã às 6 e 10 da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.